Isto é uma bruxanta mídia. Guau guau everyone and welcome to this episode do Desenhados. E antes de mais, muito, muito obrigado a todos. Já somos mais de 20 mil inscritos aqui no canal e esta comunidade está a crescer a cada dia que passa, tudo graças ao vosso apoio. Muito obrigado a todos do fundo do coração. Aqui no Desenhados nós estamos super contentes e cheios de força para vos continuar a dar novos episódios sempre com o humor que nos caracteriza. Esta semana trazemos um músico português que apesar de cantar muito bem em inglês tem aparentemente um problema na fala. Vais lembrar o Jar Jar Binks da Guerra das Estrelas mas em versão linha de cascais, da Guerra do Croquete. Ricardo Dias de Lima Ventura da Costa mais conhecido por Richie Campbell tem tantos determinantes no nome que o seu nome artístico devia ser o Super Beto. Nascido em Caxias a 25 de novembro de 1986 é um dos artistas mais carismáticos e conhecidos do público português mas parece o filho do amor proibido entre os atores William Dafoe e Woody Elson. Aos 5 anos de idade queria ser veterinário mas a vida é mesmo assim e quis o destino que alguns anos depois se metesse naquele perigoso mundo que mais tarde o levaria à Jamaica e ao reggae. O couro infantil da escola. Eu não sei quanto a vocês mas os meus pais sempre me disseram para nunca me meter nessa vida porque isso leva-nos por um caminho muito perigoso e sabe Deus onde vamos parar. Primeiro é com o infantil dizemos a nós próprios que é só uma vez só para experimentar e tal e quando damos conta estamos no musical do La Féria ou pior numa tuna académica. Cresceu com muitas influências da música reggae e solo que os seus pais ouviam e aprendeu a olhar com reverência para nomes como Bob Marley Luther Vandross e Nelo Monteiro. Este último pode ou não ser mentira. Começou o seu percurso na música por volta de 2003 com 16 anos quando alguns amigos seus formam a banda Step Aside e percebem que o vocalista que tinham escolhido não canta nada e decide então chamar aquele que dos amigos que tinham cantava menos mal. Não ficaram muito melhor porque esse amigo foi o Richie Campbell. Mais tarde surge o projeto No Joke Sound System onde era MC e muito do que fazia era estar de toalha em mão a gritar para o público ouçam a letra ouçam o que importa não é o dinheiro é a criatividade ouçam a letra conforme se pode verificar em vários vídeos no YouTube. Em 2010 depois do Step Aside já terem tocado em muitos bares os membros da banda começaram a ter as suas vidas divergentes e Richie decide dar um Step Aside do projeto para se dedicar à sua carreira a solo juntamente com a The 911 Band considerada por várias pessoas como a melhor banda de apoio do reggae em Portugal. Isto tendo em conta que o universo de bandas de apoio do reggae em Portugal deve andar em torno de uma banda de apoio do reggae em Portugal. Alguns dos elementos da 911 Band passaram por outros projetos tais como Kusom do Loda e One Love Family. A título de curiosidade o primeiro guitarrista da banda foi nem mais nem menos do que Pedro Tatanka o frontman dos Black Mamba e um dos mais virtuosos cantores e guitarristas de blues e rock do nosso país. Nesse mesmo ano lança ao seu primeiro trabalho o solo o álbum I Path com o sucesso Blame It On Me e com a participação de Kimani Marley o quarto filho do rei Bob Marley. Curiosamente esse álbum estava disponível apenas com download gratuit. O primeiro grande sucesso que teve e que o catapultou para a fama internacional foi a música That's How We Roll do segundo álbum chamado Focused. Apesar do título dar a entender que a música é um guia de como enrolar uma ganza como deve ser um ouvido mais atento e que consiga perceber o que ele diz percebe que a música fala de um povo que é boa gente que luta todos os dias e que todos devemos querer ser melhores pessoas. Não é por nada mas estou a notar aqui um pouco da influência daquele coro infantil que falámos há bocado lá atrás. Seguiram-se muitos ás e tinha uma carreira com sucesso estrondoso que o levou pelo mundo fora a atuar em muitos dos maiores festivais de música. Hoje é internacionalmente um dos embaixadores da música reggae por todo o mundo e é português. Conta com mais de 285 mil seguidores no Facebook e dezenas de milhões de visualizações no YouTube. O seu mais recente single Water conta com a participação do Slowjay e Last e está em grande velocidade para atingir um milhão de vivo. Quanto ao nosso ReggaeMan é tudo queremos agradecer-vos uma vez mais por nos terem ajudado a chegar aos 20 mil subscritores pessoal bora continuar a forçar essa barra. Subscrevam-nos temos conteúdo todas as sextas-feiras deixem também o vosso like neste vídeo e não se esqueçam de deixar na caixa comentários a personalidade que mais gostariam de ver desenhada. Até para a semana!